E galera, eu sou o Marcio Petraco, do Tenente Cascavel, estou aqui com o Cidão, do Dejalmas, para falar para vocês, vai rolar uma festa aí, animal, imperquível, né, no Damajou Plank, no dia 9 de agosto, com essas duas bandas, Tenente Cascavel e Dejalmas, aí, Lagoa Vermelha, o pessoal de Lagoa Vermelha e região, não pode perder isso, esperamos vocês lá. Até tudo!